E aí pessoal, tô fazendo um vídeo agora do... Hoje é feriado aqui, é 4 de julho, dia da independência. Pessoal, tá muito quente, ontem deu 93 graus Fahrenheit, dá mais ou menos uns 35 graus Celsius. E eu venho, sempre que eu posso eu venho pra esse parque, olha essa fonte que legal. Não sei se dá pra ver, tá muito quente, olha como é que o parque tá cheio. Sempre que eu posso eu venho pra cá, porque aqui é um dos meus parques favoritos. Esqueci o nome dele, olha como tá quente. Muito, hoje se eu não me engano deu 90 graus também. Tá muito quente o parque. Então pessoal, vem pra cá, faz piquenique, deita na grama e isso aqui vai até a noite. Pessoal aqui de navego, de alguma coisa. Não sei o que. O parque tá muito, muito cheio. Ali tem uma área ali, tem uma água ali, um playground. Tá cheio de criança, não sei se dá pra ver. Aqui tem muito músico de rua. Olha esse tiozinho tocando instrumento oriental. Bem legal, né? Os parques daqui são muito bonitos. Então eu vou numa parte ali de... Tem um lago ali. Tá muito cheio. Eu esqueci o nome desse parque aqui, ele fica no centro de Boston. O pessoal vem com a família, ó. As crianças. As crianças ficam todas ali naquele tipo de um lago ali, ó. Brincando. Aqui tem um playground. O pessoal fica tudo na água aí, curtinho. Ficadorizão. Tá muito cheio, parque. Isso é o verão nos Estados Unidos, aqui em Massachusetts. O sol não fica em casa. E aqui a noite, ela chega agora no verão. Anoitece depois, lá para as 9 horas da noite. Próximo das 10. Porque realmente escurece, fica de noite mesmo. É umas 10 horas da noite. Semana passada eu fui para um outro parque. E o... Era 10 horas da noite, o pessoal tava no parque ainda. Tava bem claro ainda. Assim, tava... O sol tava se pondo já. Eu gosto muito desse parque aqui. Tem muito... Muito monumentos históricos da... Da história dos Estados Unidos, das guerras, né. A guerra civil, a guerra da... A guerra civil americana, a guerra da independência. Tem muitos monumentos aqui de... Homenagem a soldados que morreram na guerra do Vietnã, na guerra da Coreia. Os Estados Unidos participou de... Acho que de quase todas as guerras, né. E... E também da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tem muito monumento aqui. E é bem legal. O pessoal fica tudo sem dar grana, deitado, curtinho. Fazendo piquenique. Esse parque é muito legal. Olha esse monumento aqui, ó. Se eu não me engano, ele tem uma... Uma homenagem a várias... Várias guerras, várias épocas, né. Não sei se dá pra ver... Não sei se dá pra ver... Norte... As forças navais, durante a... A Primeira Guerra Mundial de 1917 a 1919 É uma homenagem Olha esse monumento, que legal E tem uma estátua lá em cima Nossa, a sol tá pegando aqui no meu resto Que legal Aquilo nesse parque você vê de qualquer tipo de cultura diferente Olha, ele tem um, ali depois daquele quiosque, ele tem um campo de beisebol Esse dia eu passei aqui e tinha umas crianças jogando ali Lá na frente, aquela parte maior, lá tem outro quiosque Do dia eu vim aqui, tava tendo um show aberto ao público Olha, esse aqui é um parque Ali do outro lado lá, você já vê os prédios Aquele presidential lá na frente, o do meio, que tem uma torre Uma parte quadrada, não sei se dá pra ver, prudential, o do meio Aquele prédio ali, ele é aberto ao público, muito legal É um shopping lá Muito, muito massa Aqui, ó A cidade fica em torno do parque, ó Cheio de, rodeado de prédios Eu esqueci de mostrar ali atrás É a casa do governador Que é bem legal também Aqui você vê gente do mundo inteiro Ó, os carrinhos de lanche Ó, ali fica a parte residencial, do lado de lá do parque Galera, o frio aqui é extremo Eu não cheguei a pegar o frio extremo Que eu cheguei aqui no finalzinho do inverno No começo do mês de março Eu peguei uma nevasca Deu menos 6 graus, menos 7 graus Deu uma nevasca muito forte Mas no começo do inverno Aqui chega a dar menos 20 graus Eu não cheguei a pegar É... Agora no próximo inverno, provavelmente, eu vou pegar essa... Essa... Essa temperatura mais... Mais extrema Mas o verão é muito quente É muito quente Eu vim da região de São Paulo Então assim, lá não é tão quente Eu vim do interior de São Paulo, né Lá na parte norte Então assim, já peguei a temperatura alta lá Mas não comparado aqui Aqui é muito quente Ó, ali ficam os caminhões do corpo de bombeiro Ali na frente, não sei se dá pra ver Ó, o pessoal aluga essas bikes aí pra andar no parque Ali tem um avião passando Não sei se dá pra ver Que ele tá com a faixa que sempre está propagando Ah, e esse parque aqui fica cheio de esquilo Agora eu acho que é porque a gente tá mais quente Os esquilos sumiram Mas fica muito lotado de esquilos aqui Na primavera eu passei aqui ficando cheio As camisetas Que eu gosto 15 dólares Carinho Ó, aqui pra você atravessar a faixa Ali é o outro lado do parque Você tem que apertar esse botão aqui Olha, esses ônibus aqui Olha, tudo isso Fica cheio desses ônibus Tem uns downfields Olha lá, vem um ar Que é cheio Isso que tá vindo ali Ali é um feed Se eu não me engano Isso aí entra na água também Esse que vem do lado Tem muito veículo turístico E vai parado por causa do céu Olha que parque bonito Eu adoro esse parque É um dos meus favoritos Foi fundado em 1630 Muito antigo Olha esse monumento que legal Edward Everett Se eu não me engano Essa história desse Desse senhor aqui Eu não lembro Não, acho que é John John River Que tem uma história De um soldado Que quando os ingleses vieram Invadiu os Estados Unidos Para tomar independência Olha o músico De rua Tem muito aqui Músico de rua E Esse soldado Ele percorreu Vários quilômetros Para chamar a base local Para evitar a invasão Dos ingleses E ele percorreu E hoje Esse lugar que ele percorreu Ele É uma pista De Uma pista De Pessoal para correr E é bem legal lá E tem toda Toda uma história ali Então assim É bem legal Eu particularmente sou fanático Por história Então assim Eu andei nesse lugar lá E saber que Mil e seiscentos E pouco Mil e setecentos Uma pessoa correu ali Muito importante Correu ali Para chamar A A força naval americana Para evitar uma guerra Então assim Hoje tem a cidade lá Que é a cidade de Rivier É em homenagem A esse soldado Olha o lago aqui Aqui tem esses barquinhos Aqui Olha que legal Cara Essa cidade é fantástica Eu adoro essa cidade Me traz calma aqui Nesse lugar Do lado de cá Tem outro Olha como esse lado é grande Olha que lugar Fantástico Muito legal Olha que legal Esse é o quadro de Júlia O pessoal vem aqui Estão indo para o parque Que legal Acho que vou dar mais uma volta Porque senão Vai ficar muito grande Olha que legal Olha que legal O parque bonito Tudo verde, com flores, e esse é o verão americano aqui em Massachusetts. Quando eu cheguei, tava tudo branco e me falaram, o verão aqui é muito bonito e realmente, olha esse músico, o senhor é assim de Dodge fazendo música de lua, e os americanos dão muito valor a isso daí, a música, principalmente essas pessoas que fazem música de rua, eles dão muito valor, é que eles gostam. Isso aqui eu acho que é a estátua de George Washington, não sei se dá pra ver eu acho, é que tá batendo reflexo aqui, eu não tô conseguindo ver na câmera. Vamos pegar a estátua de frente. O pessoal fica tudo tirando foto. Tem muitos turistas aqui. O estado de Washington, eu acho que é George Washington, é ele mesmo. Não sei se vocês conhecem, é aquele senhor que tem na nota de, não sei se é de 100 dólares, acho que é ele. Esse que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Se eu tiver errado, me corrijam. Eu vou lá pra outra parte do parque, ali tem outra parte ali ó. Não, o parque termina aqui. Ele tem uma outra parte, mas é bem pequeno. Lá na frente. Vou sair desse pra cá. Acho que é o outro ponte. Aqui é um ótimo lugar pra tentar arrumar uma namorada. Ou não. É, aqui ficou uma parte mais tranquila. Eu vou parar o vídeo por aqui e vou curtir esse visual aqui um pouco. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra ajudar na divulgação. Se não gostou também, dá um dislike. É, eu peço a colaboração aí pra compartilhar o vídeo. Deixa eu virar a câmera aqui. Então é isso, pessoal. Eu peço pra compartilhar o vídeo. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Compartilha aí com seus amigos, quem tem vontade de vir pros Estados Unidos, conhecer, morar. Eu faço esses vídeos pra ajudar aí quem tem vontade de vir pra cá. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos aí.